Boa noite. Boa noite, queridos. Graças e paz a todos. Boa. Sejam bem-vindos. Estamos nós nos ajeitando aqui, menino. Desculpa o atraso, tá? Desculpa o atraso, gente. Meu celular resolveu fazer um pano de fundo, assim, sabe? E aí iluminou o nosso rosto e aí nós achamos que o negócio não ia funcionar e aí não dá tempo de consertar o celular, não sei o que aconteceu. Depois ela vai olhar com calma e vai fazer. Nós estamos aqui online, ao vivo, pra conversar em família. Vamos orar? Pedindo a Deus que nos abençoe, que nos direcione, que fale conosco através da sua palavra, que nós possamos ser aconselhados por ela a crescer e a descobrir aquilo que embaça o nosso coração muitas vezes, né? É isso? É verdade. Vamos orar. Nós te agradecemos a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, pela oportunidade de podermos conversar em família, de compartilhar ideias, um assunto tão importante como esse de hoje. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos dê a graça, a unção, a palavra, que nós possamos falar aquilo que tu queres e que as pessoas possam ser acrescidas, identificadas, abençoadas, através da palavra. Amém, Pai. Que cada palavra seja construtiva e para abençoar. Eu te peço a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Nós vamos... Hoje o negócio aqui está uma festa isso aqui, gente. Ah, sabe por quê? Por causa do nosso tema hoje. O tema hoje é tenso. Nosso tema hoje é tenso, querido. E aí quem acompanhou já o nosso aviso lá no grupo, né, de conversa em família e está acompanhando aí as nossas informações, né, sobre o que nós vamos falar hoje, já está ficando atento, porque nós vamos estar trabalhando, né. E a gente está tentando aprender algumas formas de envolver você e ter sua participação mais ativa. Então, sejam bem-vindos todos. Nós queremos vocês participando, tá certo? Então, olha só. O nosso tema hoje vai falar sobre... Existe uma ansiedade boa ou uma ansiedade ruim? Ah, ansiedade é tudo ruim. Não, ansiedade, não. É uma coisa... é possível, é agradável. Você, como é que você já se viu? Como é que você já se sentiu diante de uma situação de estressante? Ó, essa é uma outra palavra. Ansiedade e estresse? Ansiedade ou estresse? São irmã-gênios? Irmã-gênios. Será? Estresse? Ansiedade? Vai dizer que você nunca ficou com o coração apertadinho, acelerado ou com aquela vontade, com aquela gana de que chegue logo o dia para uma coisa boa. Lembra quando você ia namorar, que batia aquele frio na barrica, né? Você ficava, ai, aquela tensão esperando, né? Se ele vai chegar, se ele vai chegar. Não, tem a ver com a tua ansiedade. Poxa, então me enganaram. Não. Sério que isso era paixão. Porque a gente ficava, sabe, esperando o telefone tocar para poder sair de casa? Não, isso aí é ansiedade, hein? Porque você está apaixonado. Ora, sou. Aí agora... É, porque você está apaixonado, você cria isso. Se você não estivesse apaixonado, você está nem escatando a cabeça. Alguns até nem esperam o telefone tocar. Toca logo, né? Antigamente, vocês não têm noção do que a gente viveu, cara. Não tem noção. Vocês hoje têm tudo fácil. Você liga online, fala com a pessoa, vê a pessoa todo dia, toda hora, em qualquer momento. Não era assim, não, cara. De internet, não. Queria ver você na nossa época. Namorar 36 anos atrás, com internet. Não era todo mundo assim. No nosso caso, foi. Foi sinistro. No nosso caso, foi. Porque ele morava em Brasília. E eu, Rio de Janeiro. Então, nós ficamos um ano namorando assim. Mandava carta, esperava chegar. Sabe, lembra do apóstolo Paulo, nas correspondências dele? Que era uma viagem de navio, outra viagem de navio, para poder chegar a resposta. E aí ele mandava outra carta. Só que lá era a diferença de três anos. Aqui era a diferença de dez dias, uma semana. Três anos esperando uma carta? É, a resposta era assim. Ele mandava a carta. Três, aí levava, o portador levava, ele trazia, repercutia a carta lá, trazia a resposta, o Paulo escrevia de novo, caso a coisa não tivesse funcionado. Três anos? Três anos? Três anos. Eu esperava uma semana, pelo correio. Era muito complicado. E olha, e dava uma confusão, gente. Às vezes dava. Porque a gente tinha que esperar o telefonema de 15 em 15 dias. Era combinado. Era combinado. Era caro o telefonema. Era muito caro. E era telefone fixo, né? Era muito caro. Ninguém tinha celular. Você imagina o que que é esse negócio? Tinha que esperar a carta chegar. Eu acho que nós estamos ficando velhos. Melhor parar com esse assunto. Vamos entrar lá na ansiedade, porque o bicho vai pegar pra nós. Você que morava pertinho aí, ó. Tava tudo ótimo. Deixa eu dar um alô logo pro pessoal que tá chegando. Que aí é Marlene, Nara, Ana Paula, Daniele. Daniele Melo. Legal, Daniele. Que benção. Cleozinho, Zé Américo. Sejam todos bem-vindos. Você pode comentar o que a gente vai conversar. Manda sua resposta às perguntas que nós vamos fazer. Queremos você participando. Então a primeira pergunta é... Que tá no ar. Você é uma pessoa ansiosa ou tem ansiedade? Responde aí pra gente que nós vamos aguardar a sua resposta. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o assunto, mas... Você é ansioso ou você... Tem ansiedade. Tem ansiedade. Como é que você se classifica? Dá pra... Você é ansioso ou você... Eu não sou ansioso. Não sou ansioso. Não? Não. Eu sou ansioso? Eu acho que sim. Você não é ansioso? Eu sou não. Eu sou um cara bem... É... Tranquilo. Agora eu sou estressado? Eu sou mais estressado que você. Oxi. Você não é ansioso e você é estressado. Mas eu sou estressado. E às vezes a gente deixa o cansaço acumular e a gente acaba... É... O estresse tem a ver com o cansaço. Tem a ver com o cansaço. Tem a ver com o desabafo. Tem a ver com... Com... Não explosão. Muitas vezes você engole calado. E isso acaba gerando um desgaste que é o estresse. E aí, gente? Já começaram a escrever? Tem muita gente que curtiu. Coraçãozinho. Isso é ótimo. Você é um ansioso? Ou você tem ansiedade? Vamos falar da ansiedade boa, da ansiedade má? Que aí eu acho que vai dando um espetáculo pro pessoal. É, mas aqui tem um delay. Ah, vem? É. Você vê que aqui a gente tá falando. Ali demora um pouquinho mais pra chegar. Não, mas é porque aqui a gente entrou numa sala um pouco depois da outra. Será que é isso? É. É isso aí. Lá eles estão pegando ao vivo ali. Eu vou ter que fazer um curso. De marketing digital. Pode crer que é. Pra poder entender isso. Pode crer que é. Então, vamos lá. É... Comecei falando assim... Ah! O que já respondeu? Daniele, eu sou ansiosa. Daniele já respondeu. Você imagina a Daniele com as duas meninas dela? Duas meninas. Ansiosas também. Criança é ansiosa? Oxe! Vai ter uma festinha de aniversário aí. A criança fica... Posso ir? Aqui atrás? É agora. Tá um tempão de prazer. Já vai? Tá podendo? É assim mesmo. Tô na hora. Tô na hora. Tô na hora. Então, vamos lá. Mãe botou de castigo. Posso sair? Não. Espera mais um pouquinho. Posso sair? Então, a pergunta que tá no ar. Você é ansioso ou você tem ansiedade? Essa é a pergunta que tá no ar pra você responder. Vambora. Quero todo mundo participando. Vamos começar a fazer essa agitação. Se você tiver alguém que conhece, que tá passando por uma situação desse tipo de ansiedade, de estresse... Regina, eu sou muito ansiosa. Regina, muito ansiosa. Vamos lá. Nós queremos ouvir qual é a sua posição. Tá bom? E aí, a gente vai começar a entender um pouquinho o que é a ansiedade. É isso aí. Vamos lá. Antes de falar de ansiedade boa, ansiedade ruim, vamos entender que... Estresse. Vamos entender o que é o estresse? O estresse, ele tem uma caos externa. Então, tem uma situação externa que provoca um rebuliço dentro de você, uma euforia dentro de você e aí isso leva ao estresse. Leva a irritação, leva a agitação, a taquicardia, você fica mais elétrica, mais agitada, irritada, nervosa. Então, tem uma situação de estresse. Estressante. Então, é uma situação externa que te leva a ficar... Por exemplo, eu estou perto de tirar férias. Depois de um ano... Isso é estressante? Oxe. Na verdade, o estresse está acumulando. Aí, quando você tira a férias, você descansa a cabeça por um tempo. Aí, você volta com a bateria nova, sem estresse, liberado. Aí, olha a diferença. Quando a gente é ansioso, a gente desestressa nas férias e volta para a vida ansioso de novo. Pois é, não é o meu caso. Eu não sou ansioso. Por quê? Porque as situações que nos levam a ter ansiedade... Você sabe o que eu aprendi? É que a minha ansiedade não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Se você ficar preocupado ou ficar ansioso, não vai alterar rigorosamente nada na situação. Você aprendeu com quem? Com Deus. A palavra fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. E eu lutei para entender essa palavra. Então, vamos entender aqui... Nossa, eu fiquei com o pego vermelho, né? Esse é batom. É. Às vezes, ficou tudo perfeito. Então, vamos entender um pouquinho? Qual é o texto que fala sobre isso, pastor? Oxe, tem vários. Filipenses, não? Por exemplo, a palavra fala assim, que a gente se preocupa com comer, com beber, com vestir. Mateus. Mateus 6. E Jesus fala para eles, olha os líderes dos campos. Eles não trabalham, não fiam, e Deus cuida deles. O que é fiar? Trabalhar, fiar, costurar. Lá em Filipenses, fala que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. Você é américo também ansioso. É américo ansioso. Não é só dizer, eu nunca achei que você fosse ansioso, mas tudo bem, faz parte. Ah, olha, mas que as aparências enganam, né? Mas eu sabia que ele era ansioso. Ah, você sabia? Sabia. O comportamento da gente revela. Revela, né? Não é, o ansioso não aparece no rosto, não, gente. Se você está alegre, ou se você está triste, no rosto aparece, né? Agora, se você está ansioso, ou não está ansioso, no rosto não aparece. Eu acho que o pessoal vai admitir que é mais ansioso do que tem ansiedade. Então, vamos entender um pouquinho. Então, eu falei que estresse é uma situação externa que provoca em você várias emoções, várias reações no teu corpo. E eu dei um exemplo que é o cansaço em relação à proximidade férrea, dessas coisas. Não, as férias, elas não são estressantes. Não, mas o estresse está acumulado. O estresse... As férias vão aliviar isso. Você se aborrece tanto com tantas coisas, ou se irrita tanto com tantas coisas, ou você lida com tantas... Ou você suporta algumas coisas para poder... Como você falou, sal e pimenta no sapo, você tem que incluir... De vez em quando você tem que aplicar, né? Essas situações são estressantes. Isso. Então, vai acumulando todas essas situações que você fica ansioso pelas suas férias. Aham. Mas não é uma ansiedade... Aí eu falei sobre ansiedade boa, ansiedade ruim, né? Na realidade, em psicologia, não existe isso. Tá bom? Não. Não existe essa classificação de boa, ruim. Não existe. Existe se você... O Brasil está ligado. Opa, está ligado. Brasil, João. E aí, vocês são... Estão ansiosos? Você é ansioso ou tem ansiedade? É a pergunta do... A primeira pergunta lançada. A primeira pergunta que está lançada é essa. Então, quando nós estamos... Ansiedade boa. Deixa eu falar uma coisinha aqui, muito importante para todos nós. Quando você fala assim, eu sou... Eu estou lançando a pergunta, né? Você é ansioso ou você tem ansiedade? Ninguém é. Nada, gente. Não. Nós estamos. O único que é... Guarda isso. O único que é, é Deus. Porque ele fala, eu sou. Porque é uma situação só de momento? É uma ansiedade? É um momento que pode se prolongar por vários tempos. Mas você está. Então, o ansioso... Você não nasceu ansioso. Então, você não é ansioso. Você é uma pessoa que tem emoções. Você é uma pessoa que tem sentimentos. Você é uma pessoa que é... É filho de Deus. Você é... É o que mais? Não, é isso mesmo. Então... É... Você é capaz de realizar. E você é capaz de ficar doente. É possível. Mas admitir que é ansioso... Agora, ser ansioso? Não. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós ficamos ansiosos. Nós estamos ansiosos. Por determinadas circunstâncias? E essa ansiedade, ela pode durar mais tempo se ela for patológica. Se for um caso de doença. Aí sim. O senhor vão me estar ligado aí. Bem-vindo, querido. Então, vamos pensar aqui. Deus criou o processo de ansiedade. Porque você só sabe que está ansioso porque você tem alguns sintomas no corpo. Então, se você está ansioso, o coração bate mais forte. Você fica sentindo aqui o coração batendo. A cabeça dói. Dá um enjoo. Dá um mal-estar no peito. Você começa a suar frio. Ou tremer. Você começa a balançar suas pernas. Então, você começa a ficar piscando muito. Você fica meio tonto algumas vezes. Tem mais uma coisa. Essa é a característica de alguém que está ansioso. É. Respiração tem a ver? A respiração fica ofegante. Fica superficial. A Mônica falou que tem muita ansiedade. Isso. Mônica Cardoso. É diferente de ser ansioso. Então, todo mundo que falou que é ansioso, vamos mudar para eu fico muito ansioso. Eu estou ansioso. Mas não eu sou ansioso. Porque o ser deriva de uma característica permanente. E você não é todo o tempo. Existem momentos em que você não é ansioso. Quando você está de férias, você não é ansioso. Não é estranhado. Você só vê que o compreste é para o churrasco que saia logo, né? Ah, isso é ansiedade boa. Não é coisa boa. É uma ansiedade boa, né? Não, mas não é nem ansiedade. Por quê? Para ser ansiedade... Você está lá naquela beira da piscina, lá em Caldas Novas. Aí você pensa assim. Poxa, está demorando esse almoço. Aí você fica ali. Naquela ansiedade do almoço. Mas não como... É, naquela ansiedade do almoço. Chama-se fome. 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 Né? Ah, Mônica, eu tenho muita ansiedade. Então, vamos ver aqui. Quando Paulo fala lá no Espírito Filipense, não estejas ansiosos por coisa alguma, ele está falando assim. Gente, não se preocupe demais antes da hora, não. Não sofre antes da hora. Porque a ansiedade que ele está falando é exatamente isso. Não estejas preocupados demais antes da hora. Eu me lembro de uma irmã, não vou citar o nome não, nem situações, só para você ter uma ideia. A ansiedade dela era assim. Ela tinha uma consulta marcada para dois meses à frente, mas ela ficava ali, preocupada, pensando naquilo, pedia oração por isso. Era constante nela. É, a gente chama de ansiedade antecipatória. Você fica ansioso, preocupado com algo que vai demorar ainda acontecer. Não aconteceu ainda. Por exemplo, tem muitas pessoas que ficam ansiosas e tem fobia. Fobia quer dizer medo. E a fobia é um quadro de ansiedade. Então, você tem medo. Ah, eu tenho medo da morte. Então, você já fica imaginando como é que vai ser. Mas por que vai ter medo da morte? Não é por quê. Não, assim, a pessoa está ansiosa e fica com medo da morte? A pessoa que tem medo da morte, ela tem fobia. Não é? Fobia quer dizer medo. Então, tem pessoas que elas têm determinados medos. Para quem não tem aquele medo, acha irracional. Ele fica lendo, gente. Ah, é. Parece um negócio que ele fica lendo. Não, meu bebê aqui. Tudo bem, faz parte. Então, a fobia quer dizer medo. Algumas pessoas, elas têm medos. E quem não tem o mesmo medo que o outro, acha que... Ah, que bobagem. Ah, se tem medo de barata, tem medo razoável, né? Mas é como as pessoas têm fobia. Por quê? Pânico, né? Porque é uma situação, assim, incontrolável. Você quer saber se você tem fobia ou se você tem apenas um medo? Mulheres. Mas tem homens também, mas vamos embora. Se você tem medo de barata ou de qualquer outro animalzinho, peçonhento. E quando você está... O barata não é peçonhento, tá? Ah, não é não? Não. É o quê? É o pessoal inseto. Se precisar de cima dele, ele não vai fazer mal nenhum. Para mim é horrível. Peçonhento é veneno. É uma coisa perigosa. Aí o animal peçonhento é tipo cola. Para mim é tudo junto. Então, vamos lá. Então, você quer saber se você tem medo ou fobia? Normalmente, quando a mulher fala, ah, uma barata, observa se tem pessoas em volta. Por quê? Se não tiver, não vai gritar? É. A pessoa que tem medo, normal, ela dá o grito, ou ela faz aquele alarde. Que a gente chama... Alguns chamavam de histeria. Quando tem pessoas em volta. Porque se não tiver ninguém, ela está... Eu não grito, tá? Porque se não tiver ninguém e ela está sozinha em casa, o que você faz? Você sobe na cama... Fecha o quarto e deixa a barata lá sozinha. Ainda mais com a barata voadora, né? Aí você fica ali. O que você sobia é se você sai de casa, você foge, você chama o vizinho, entendeu? Você entra em pânico dentro daquela situação. Se não é assim, se você tem uma ação protetiva de se distanciar daquele animalzinho... Se você vai proteger seu bebê daquela barata, você não tem medo. Se você vai proteger, por exemplo, o bebê da barata, você não tem medo da barata. A primeira vez que eu enfrentei... Eu não enfrentei a barata. Eu enfrentei a situação. Porque a barata, ela estava andando no berço do meu bebê. Então, foi a primeira vez que eu tive esse contato com esse sentimento. E aí, eu tinha que proteger o meu bebê. Então, eu fui lá, peguei o bebê do berço, fiquei na cama e fiquei segurando ele, me protegendo e protegendo ele da barata. Não matei a barata, esperei de chegar para poder procurar a barata e matar a barata. Mas o que eu podia fazer? Eu só fiquei ali, me protegendo, né? Daquela coisa que estava lá. Então, essas situações, a gente vai enfrentar. E aí, só é fobia quando você passa a ter pânico. Então, o bicho está lá no quarto. Você não entra no quarto, enquanto não tiver o cadáver dele. Aqui, ó. A Edmar Silvestre está ligada. Zé América falou que tem medo de rato. É verdade, Zé América. A Marlene Coutinho falou que enfia debaixo das cobertas. Da barata? Apareceu a barata. Entre ela e a barata, ela fica debaixo das cobertas, né? A Regina. A ansiedade é pecado? Vou colocar como pergunta, tá? A ansiedade é pecado? A ansiedade é pecado? Você acredita? Porque, já que Paulo fala que não esteja ansioso por coisa alguma, eu já estou desmistificando que a ansiedade, que Paulo está falando, é preocupação. É, você não precisa ficar preocupado, porque a sua preocupação não vai mudar nada. A grande questão é essa. Agora, o que é pecado? Pecado é contra Deus, é transgredir alguma lei de Deus. Ah, então não é pecado não. Eu acredito que não, mas você pode controlar seus sentimentos. Então, essa sensação de medo, de preocupação e tal, isso pode ser controlado. Sabe que existe, Regina, um paradigma, são conceitos, são valores enraizados dentro da gente, que colocam sobre a gente, dizendo que doença mental, problemas mentais, porque a ansiedade é um problema mental, é pecado. Não é, gente. A mente é tão, a mente é tão órgão, vital, para nós, como qualquer outro. E nessa situação de tratar do coração, tratar da vista, tratar do aparelho digestório, tratar... Digestivo? É, quem chama digestório também. Ah, também? Eu não conheci essa palavra. Desculpa, tá? Foi mal. Ai, gente, você conversa com a família aqui, é ótimo. É que ela falou digestório. Digestório, é. Alguém sabe, eu já ouviu. Eu não me lembro do professor ter falado digestório na minha vida. Inspiratório, sim, mas digestório... Mas a gente usa também as pessoas. Hoje tá muito bom isso aqui. Gislaine, boa noite. Deus abençoe vocês. Então, vamos lá. Onde que eu tava, meu pai do céu? Na parede de história. É. Eu não aguentei, desculpa. Tá bom. Então, você... A mente, ela é um sistema, né? É um sistema nervoso. É, você tá falando isso. A mente é tão órgão quanto qualquer outro aparelho. É tão órgão quanto o outro. Então, o cuidado que a gente vai ter terapêutico, medicamentoso, com a nossa mente, é similar a qualquer outro órgão que nós tenhamos. Seja nosso esqueleto, seja nosso esqueleto, seja nossa coluna, assim como nós tomamos medicação para não sentir dor. Quem tem problemas de ansiedade, quem tem problemas do sistema nervoso, da mente, ele sofre. Sofre muito. Então, só quem passa por essa situação é que pode medir, pode sentir a gravidade da situação. Quem não está passando é que nem a da barata, né? E quem não tem medo da barata vai lá e mata, acha que aquilo ali é bobagem. Que frescura. Mas quem tem, quem sente é que sabe exatamente o medo, o tamanho do medo que tem, né? Então, vamos lá. Eu tava falando que ansiedade é algo que Deus criou. E olha, essa dica, isso aqui vai ser uma aula para vocês. Isso aqui é uma consulta particular. Olha só. Eu tô dando hoje, de grátis. Uma consulta particular. Nem me agradece. Eu acho legal coisas como a Mônica acabou de colocar aqui. Eu queria muito conseguir controlar essa ansiedade. E você é possível você controlar. Você tá falando que tá dando uma aula e nós estamos felizes por isso. Principalmente por questões como essa que a Mônica acabou de colocar. É possível. Primeiro você tem que ter ajuda profissional. Então, já é um ponto importante porque ela já definiu. Porque ela tem ansiedade e ela não é ansiosa. E ela pode controlar a ansiedade. Exatamente, pode. Legal. Então, veja bem. Edmar, muito bom ouvir sobre esse assunto. Preciso aprender a ter controle sobre esse problema. Pois é. Então, ela não é ansiosa. Ela tem ansiedade. Tem ansiedade. Então, eu quero que todo mundo tenha ansiedade. Não seja ansioso. Porque a partir do momento que você é, aí já tá decretado. E aí nada vai ajudar você. Se você tá numa situação hipotética aqui, você tá esperando seu filho chegar da rua no Rio de Janeiro, como a gente mora... Você fica ansioso. Fica ansioso. Fica ansioso. Isso é natural. Natural. Se você não ficar preocupado, aí é que a gente fica preocupado com você. Então, quando a gente fala de ansiedade boa, ansiedade ruim, que não existe essa classificação. Eu criei, e alguns teóricos, algumas pessoas escrevem dessa maneira, só pra poder ilustrar no senso comum. Uma ansiedade boa, você tem uma razão. Você tem uma razão pra estar se preocupando. Olha a palavra que eu tô usando. Se preocupando. Então, quando você se preocupa, é natural. Quando você fica ansioso, aí você vai ter alguns sintomas no organismo. O corpo vai reagir, né? Vai reagir. A Ana Paula tá perguntando. Quando uma criança fica ansiosa, como ajudava? A base... A base... Vamos entender aqui um pouquinho sobre o que a gente sente. E aí vocês vão poder me dizer se a pessoa tem ansiedade ou não tem ansiedade. Então, eu já dei algumas diretrizes aqui. Quando você tá preocupado, existe uma razão. Uma ansiedade boa seria... Existe uma razão. Vou fazer um exame amanhã. Vou ter que fazer jejum a noite toda. Vou ter que tomar medicação até a hora do exame. Então, isso deixa as pessoas em alerta. Alerta significa... Eu não vou conseguir dormir direito. É natural. Eu vou ter dor de estômago. O sono vai ficar melhor, né? Vou ficar... Exatamente. Não vou conseguir dormir direito. Então, se você tem uma razão, o seu filho está na rua. E você está preocupado se ele vai chegar, se vai chegar bem ou não. Você não consegue dormir, sua respiração fica mais ofegante, você fica mais tenso, dando de um lado para o outro. Então, esses são comportamentos de uma pessoa que está ansiosa. Mas aí, existe uma razão para você estar se sentindo assim, natural. No caso da Ana Paula, ela está falando de uma criança ansiosa. Uma criança ansiosa, ela tem uma razão para ficar ansiosa. Tipo, ela fica ansiosa por uma expectativa que ela criou, né? Ah, vou jogar bola amanhã com os meus coleguinhas. Aí, ela fica preocupada, a noite toda ansiosa, pelo que ela vai fazer no dia seguinte. Natural. Se é algo bom, natural. E se é algo ruim para ela? Por exemplo, amanhã ela tem prova. E ela tem prova da disciplina, da matéria, que ela não sabe. Exato. Então, ansiedade... Lembra que eu falei sobre o medo? O medo real? O medo real? Causa preocupação, causa ansiedade. Então, eu vou ter que passar de noite, ou eu vou ter que passar naquela rua que eu fui assaltada. Medo real? É. Mas, toda vez que eu passar para lá, eu vou ser assaltada? Não. Não, mas é quem passa pela experiência, né? A fobia vem a partir daí. Quando eu começo já a conjecturar na minha mente, que pode vir a acontecer de novo. E eu começo a ter sintomas de mal estar, dor no peito, respiração fica superficial, eu começo a ter taquicardia, né? Você começa a ter sudorese, suor nas mãos. Então, você começa a ter sintomas. Nesse caso que a Ana Paula citou, a gente pode ajudar, apoiar, estar perto, né? Não deixar a criança se levar por esse sentimento de ansiedade. Se for, por exemplo, caso de uma prova... Por isso, exatamente. A gente tem que saber o que está levando... Qual é a expectativa que está levando ela a ter ansiedade. Legal. Se é na escola, o que está acontecendo? É a tia que gritou com ela, e ela ficou com medo. É a prova que é difícil. Uma criança que passou por um abuso também, ela não vai reagir, vai mostrar ansiedade, né? É, mas acontece que uma criança... A criança que foi violentada ou abusada, ela tem outros comportamentos. É, tem que estar atento ao que está acontecendo, né? Porque, normalmente, ela se fecha que nem uma... Uma ostra. Uma ostra ou aquela dormideira. Você toca nela, ela se fecha. Ela não quer falar, se retrai. Então, esse é um dos sintomas que a gente vai perceber, tá bom? A gente pode até falar nisso em uma outra oportunidade, como observar esse tipo de comportamento. É, fica ligado, né? Porque a criança é que dá sinal. Essa criança sempre dá sinal. Sempre dá sinal. Então, se a sua filha... A criança. Não, se a criança, ela está ansiosa, primeiro a gente precisa saber o que está fazendo ela ficar ansiosa. Por que ela está ficando ansiosa. E, a partir daí, a gente vai acalmar ela para enfrentar a situação que está gerando ansiedade. Se é a prova, não se preocupa não, vamos estudar juntos, você vai passar por isso, você vai vencer, você é capaz. Você vai estar vivendo uma situação de bullying, né? Por exemplo. Não quer ir para a escola. A ansiedade está fugindo da escola. Então, tem que saber qual é o motivo. E aí, a partir daí, a gente trata. Então, a gente não trata a ansiedade sem saber qual é a causa. Para tudo, a gente precisa saber qual é a causa, tá bom? Se existe um sintoma, existe uma causa. Então, Deus, por exemplo, vamos imaginar, eu estava falando sobre, é, importante entender. Vamos imaginar que você vai atravessar uma rua que tem um grande movimento de carros, ok? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai para a faixa de pedestres, você fica debaixo do sinal, o semáforo, né? Para a ansiedade onde você está, e aí você ainda para e fica esperando os carros pararem. Aqui no Rio de Janeiro é assim. Aqui no Carioca só passa no sinal quando o carro está parado. Quando os carros estão parados, porque a gente não confia. Então, você imagina que você vai atravessar, e tem alguns que ainda passam correndo, porque não sabem que horas que fechou, para de ficar lento. Não sabem que horas que fechou o sinal, e aí não sabem se dá tempo, se não dá tempo, passa correndo. Então, nessa situação, você está numa situação de risco. E aí você vai precisar correr, ou seja, se proteger. Então, para você correr, você precisa de mais sangue circulando nos seus membros inferiores. Correto? Vai precisar de sangue nas suas pernas para ripa na chuipa. Você vai precisar, você vai ficar mais ofegante. Por que eu fico mais ofegante? Porque eu tenho que respirar mais, porque através do oxigênio, da minha respiração, é que vai para o meu coração. Passa pelo meu pulmão, vai para o meu coração. E essa troca, essa atividade, precisa oxigenar meu cérebro, para ele mandar o aviso de que eu estou numa situação de perigo. E aí ele tem que fazer o coração bater mais rápido, para poder mandar sangue mais rápido para as minhas pernas. Entendeu? Isso é tudo assim, num segundo. Rápido. Isso tudo é controlado pela sua respiração. Quem é ansioso, ele respira errado. Ou as vasos que vai ter problema, né? Certo. O asmático passa mal. Vai ter problema. Vai passar mal. Ele não vai conseguir controlar. Então, ele tem que respirar certo. Como é que a gente respira certo? Primeiro, você tem o nariz, que é para inspirar. E você tem a boca. Para respirar. Para respirar. Para soltar o ar. Se você inverte isso, você faz... Ai, meu Deus. Caramba. Não aguento mais. Ai, como é que eu vou fazer? Não é assim que você fica? Ou seja, você está respirando pela boca. Quanto mais você respira pela boca, mais oxigênio você manda. Mais oxigênio vai chegar no coração, mais oxigênio vai chegar no seu cérebro. E vai falar assim, ixi, ela está em uma situação de perigo terrível. É. Manda sintomas aí de aceleração cardíaca, o coração tem que bater mais rápido, porque ela está em uma situação de perigo. É. E aí você está de dia e você começa a piscar. Por quê? Num desses sintomas é a dilatação da pupila. Dilatou a pupila, você começa a piscar. Se você estiver no claro, se você está no sol andando, você começa a piscar. Por quê? Porque dá aquela sensação de zonzeira, estou ficando tonta. Claro, sua pupila dilatou. A pupila dilata é para o escuro, para você enxergar melhor. Se você está no claro, você vai ter essa sensação. Então, presta atenção como que você está respirando, porque aí você vai disparar sintomas de ansiedade no teu corpo. Vamos colocar a segunda pergunta ou vamos seguir por essa? Segunda perguntinha. Você acredita que coisas boas provocam ansiedade? A gente, de certa forma, já começou a bater nessa tecla. Não, mas vamos lá. Responda aí para mim. Coisas boas... Vou dar exemplo, tá? Coisas boas provocam ansiedade? Sim ou não? Responda aí para mim, tá? Estou me aguardando aqui. Você acredita que coisas boas provocam ansiedade? E aí? Cadê a resposta? Todo mundo pensando. Coisas boas também provocam ansiedade? Você já teve alguma coisa boa? Tipo, eu vou com ansiedade? Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo... Nós vamos fazer uma surpresa para alguém que está fazendo aniversário. Nós esperamos com ansiedade que chegue o momento em que dê tudo certo. Que nada falhe. Que dê tudo legal. Aí, esse momento gostoso que nós vamos viver está provocando ansiedade. É isso? Não sei. O Rodrigo colocou lá para a gente. Acho que podemos ficar ansiosos... Com coisas boas. Com coisas boas. Tipo casamento, formatura, etc. Daniel, sim. Marlene, não. Cristiane, sim. Gislene, sim. Edmar, sim. Sim. Marlene, você acha que coisa boa provocar ansiedade, não? Ah, estou dando um exemplo aqui. A gente vai fazer umas pestas surpresas. A pessoa não sabe de nada. Então, a gente está torcendo para ninguém bater com a língua nos dentes, falar nada e tal. Para tudo dar correto. Ana Paula, sim. Situações muito boas. Existem alguns momentos que são marcantes na nossa vida. Quando você vai casar... O Rodrigo é um exemplo. Exatamente. Quando você vai... Ou no civil, ou no religioso, você vai casar. Então, é um momento de expectativa. O noivo sabe que a menina não vai fugir, mas ela atrasa por praxe. 40 minutos de atrasa é falta de respeito. Não, 40 minutos, tudo bem. Agora, uma hora, duas horas, gente. Poxa. A gente já passou por isso. É difícil. Infelizmente. E aí, você fica desgastado. O que seria uma coisa legal, passa a não ser. Bom, mas não estamos discutindo isso. A questão é se... Aí, a Marlene está respondendo. Depende. Ah, depende. Então, uma situação boa é uma ocasião especial. A formatura, o nascimento de um filho, né? E aí, Marlene? Nasceu o seu neto. Vai nascer o seu neto. Olha o Zé Américo aqui. Ansioso, não é? Quando eu planejo uma coisa pra outro dia e dá certo. É isso? Não é quando a gente planeja uma coisa pro outro dia e dá certo? Deve ser alguma coisa assim, né? É ansioso. Você fica naquela expectativa. Você fica esperando que dê certo, né? Isso. Isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Essa expectativa do que vai acontecer. Então, quando uma coisa, você está esperando que é uma coisa boa, né? A viagem de férias, ou receber o seu salário, é uma coisa boa, gente. É uma coisa boa. Por favor. É bom, gente. É. Tudo bem que você vai gastar, pagando sua dívida, mas aí não tem nada a ver com o seu salário. Salário é coisa boa, né? Salário é coisa boa. Você trabalhou e vai receber. Olha que bacana, né? Tem muita gente trabalhando e não vai receber. Marlene só falou que depende. Pois é. Depende do quê, né, Marlene? Pois é. Depende da situação? É isso? Então, uma situação, coisas boas acontecem e provocam ansiedade. Isso é... A resposta é sim. É verdade. Se é algo bom, você fica na expectativa. Se você não sabe, você está na expectativa. Mas existe o aniversário de 15 anos, a sua filha... Poxa, imagina o que a menina fica de ansiosa por uma coisa legal. Todo mundo está vivendo aquele momento com ela. Imagina a Júlia da Daniele esperando pelos 15 anos dela. Foi o máximo. Foi o máximo. Ela foi maravilhosa. Então, coisas boas provocam ansiedade. Mas não é uma ansiedade negativa. Não é uma ansiedade ruim. Não é uma ansiedade patológica. É ansiedade de expectativa. Não é nem a preocupação se vai dar certo ou não. Mas é aquela tensão emocional. Você fica respirando. Você fica suspirando pelos cantos. Ela disse sim. Muito bom. Você fica ali naquela expectativa de que... Poxa, é um momento ímpar na sua vida. Então, isso é bacana. Então, coisas boas nos provocam uma ansiedade. Uma ansiedade... Positiva. Positiva. Uma ansiedade boa. Que faz bem. Né? Toda coisa ruim provoca uma ansiedade? Não, mas pode gerar uma preocupação extra. Tem uma patologia, tipo de ansiedade. Pânico, síndrome do pânico. Transtorno obsessivo compulsivo. Ansiedade TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. E tem a ansiedade a partir de uma situação traumática. Que é a ansiedade pós-trauma, né? A ansiedade pós-traumática. Então, a situação aconteceu. Você não se preparou para ela. Aconteceu. E aí, naquela hora ali, na agitação, você conseguiu resolver todas as coisas. Ou você conseguiu ter uma ação assertiva. Ou seja, uma ação boa. Correta para o momento. Mas, depois, você começa a ter sintomas de ansiedade. Você começa a ter taquadia. Você está sentado no sofá vendo a sua novela. Coisa, né? Não é muito boa. Mas, você está vendo o seu filme. Está vendo lá o seu jornal. E aí, você começa a ter o coração disparado. Acelerado. Você começa a vivenciar sintomas de ansiedade. Sem você ter uma situação. E você fala assim, não estou entendendo o que está acontecendo. Esse pode ser um caso de ansiedade pós-traumática. Você vivenciou uma situação traumática. E aí, depois, você começa a experimentar esses sintomas. Depois que passou. Isso pode levar meses. Pode levar anos. Aí, você fica assim, mas como assim? A Daniela comentou aqui. Foi pensando nisso mesmo. Coraçõezinhos e tal. A ansiedade pelos 15 anos deve ter gerado um estresse. Deve ter gerado preocupações e tal. Mas, era uma coisa positiva. Não era uma coisa negativa. Não é para ser ruim. Mário Pedro está ligado. Ângelo Lopes está ligado. Lucilene, boa noite também. Boa. A pergunta que está no ar agora é. Você acredita que coisas boas provoquem ansiedade? Então, se você acredita que sim, diga sim. Você pode dar exemplo do que você está falando. Isso é legal. Então, nós já falamos sobre alguns sintomas da ansiedade. Falamos que existe uma ansiedade que ela é boa, porque ela vem da preocupação, da expectativa. E você pode ter a outra ansiedade, que é uma ansiedade patogênica, é uma ansiedade doença, que é aquela que perdura por mais tempo. A Lucilene está perguntando. Quero fazer uma pergunta. A ansiedade causa gastrite? Ela não causa gastrite. Mas ela pode... Ela, com outros fatores, vai gerar isso. Como é que acontece isso? Porque quando você está ansioso, alguns hormônios são lançados na tua corrente sanguínea. Como cortisol, adrenalina. Então, quanto mais adrenalina, mais agitada você fica. E aí, como esses hormônios estão na corrente sanguínea, o nosso estômago, gente, ele é o anteparo de tudo o que acontece. Ou seja, tem bactéria de tudo quanto é jeito no nosso estômago e ele é um receptor de muitos hormônios, neurotransmissores. Ele é uma esponjinha. Então, quando você está tenso, você tem na tua corrente sanguínea adrenalina e isso vai ativar um trabalho no seu estômago que pode gerar uma gastrite. A gastrite é excesso de ácido dentro do estômago. Então, o que que faz isso? Então, a ansiedade por si só, ela não vai provocar a gastrite. Agora, se você não conseguir proteger o seu estômago daquilo que ele produz naturalmente, pode gerar um desgaste. Existe a gastrite nervosa. Existe a gastrite nervosa. É aquela que você tem comportamentos que ativam essa quantidade de suco gástrico que vai gerar... Ah, o Gislaine está perguntando, então. Primeiro o Mário deu a paz, a paz também para ele. Gislaine está perguntando. Gatilho? Né? Né, gatilho. Quer dizer, essa ansiedade aí, ela pode gerar um gatilho. Dispara, dispara, dispara. Porque olha bem. O Carleolino está ligado também. Grande abraço. Vamos imaginar que você está muito preocupado com uma situação que você vai viver. Seja boa ou ruim, mas você vai viver uma situação e você está muito preocupado com essa situação. Você começa a engolir saliva pra caramba. Começa a... Mastiga nada. Mastiga nada. E no que você fica mastigando, ou colocando sua língua contra o palato, você começa a produzir mais saliva. E você está fazendo... Quando você engole saliva, o teu estômago está entendendo que você está impunindo alguma coisa pra ele poder trabalhar. Por exemplo, alguém que masca muito chiclete, pra ficar mais calmo, tem gente que faz isso, né? Fica mascando chiclete. Isso faz com que o teu estômago entenda assim... Hum... Está chegando alguma coisa para nós trabalharmos. E aí, ele fica ali trabalhando. As equipes de plantão... As equipes de plantão... Ficam prontas, né? Ficam prontas. E o que você está recebendo? Nada. Só saliva. E aí, o suco gaste começa a trabalhar. Se ele está trabalhando em cima do nada, ele vai comer o quê? Vai comer o teu próprio estômago. Porque uma gastrite é exatamente isso. As paredes do nosso estômago começam a ficar frágeis, né? E aí, isso vai causar... Pode causar outras doenças. Não adianta colocar a Coca-Cola pra cima que não resolve. Não, a Coca-Cola vai piorar. A Coca-Cola faz exatamente esse processo. Vamos lançar a pergunta número 3, então. Pergunta número 3. Entenderam aí? Essa questão da gastrite nervosa? Você começa a ter comportamentos que vão ativar o trabalho do suco do teu estômago. E aí, não tem uma razão. Você não está comendo. Fica mastigando nada. Fica produzindo saliva. E isso vai ativar o teu estômago. Vai ativar uma gastrite nervosa. Tá bom? Terceira perguntinha de hoje. Você sabe identificar quando está ansioso? Hum, legal isso aí. Então, eu dei algumas... Já soltamos várias dicas aí, né? Dicas aí, né? Do que é estar ansioso. Agora, você sabe? Você percebe quando você está ficando ansioso? Essa é a pergunta final. Você sabe identificar quando você está ficando ansioso? Você fica mastigando? Vamos listar aqui os sintomas? Sintomas de uma pessoa ansiosa. Ou de uma ansiedade. Então, vamos lá. Número um. Não tem... Não precisa ser número um. Tem número um, Dora. É só para você anotar isso. Você pode ter dois, três... Um... Vai nivelar. Ansiedade tem... Ansiedade leve... Ansiedade moderada... Ansiedade aguda... Ansiedade aguda... Ansiedade aguda... Então, vamos entender... A gente agradece pela explicação. Tá. Então, vamos entender aqui... O que que acontece... Quando você está ansioso... Você respira mal. Você respira da forma errada. Então, por isso que todo mundo fala para você assim... Calma. Respira. Aí você fica... Respirou pela boca. Respirou errado. Respirar certo o que é? Respirar pelo nariz e soltar pela boca. Tá bom? Isso é respirar errado. Respirar pelo nariz... Também está errado. Respirar pelo nariz... Soltar pelo nariz... Também está errado. Você vai ter um peso aqui no peito... Vai doer... E não vai resolver. Quem é ansioso sabe disso. Então, o certo é respirar... Inspirar pelo nariz... E soltar pela boca. Tá? Então, inspira... E solta. Se você soltar tudo de uma vez só... Também você vai ter dor no peito. Então, solta devagar. Mais devagar, né? Tipo soprando a vela. É... É isso aí. Tá bom? Então... É... O que a Mariana colocou? Agora eu posso dizer... Agora eu posso dizer... Que sou muito ansioso. Ou seja... Você tem muita ansiedade. É... Então, a pergunta que está no ar, hein? Você sabe verificar quando está ansioso? Então, vou lá, hein? Respiração é uma boa dica, né? Respiração superficial. É... Taquicardia. Acelerado. Agora, você só sabe que é uma taquicardia... Quando você está em... Em estado... Você está parado. Que, por exemplo, um atleta... Ele tem taquicardia. Mas por que ele tem taquicardia? Porque ele tem o coração batendo rápido. Por que ele tem o coração batendo rápido? Porque ele está correndo. Tem algo legal aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu falar os sintomas. Tá, então fala. Eu depois eu vou comentar aqui. Então, a taquicardia é o coração acelerado. Mas você está em estado de repouso. Ah, nessa palavra que eu vou procurar. Em estado de repouso. Então, você... Como você está parado. Você não está gastando energia. Você sente o coração batendo mais rápido. Então, é... Sudorese. Então, as mãos começam a suar muito. Os pés suam muito. Agitação nos pés. Nas pernas. Fica agitado. Você fica batendo com caneta. Você fica se mexendo muito. Fica andando de um lado para o outro. Pupila de lata. Pupila de lata. É... Dor de cabeça. Tonteira. Né? O vertigem. Alguns vão ter... As... Os músculos mais tensos. Tensão muscular. Tensão muscular. Tá? Dor de estômago. Dor no peito. Esses são alguns sintomas. Algumas marcas. Tá? Pode ter outros. Pode ter outros. Tá bom? A Cristiane falou o seguinte. Quando me separei, fiquei com gastrite nervosa. E quando estou ociosa, não dou. Insônia. É um outro sintoma. Insônia. Insônia também é um outro sintoma. A Gisleine. Preciso ficar atenta. Mais atenta. Mais atenta. Minha punhada. Você fica dando lá para o outro. O corpo vai dizendo algumas coisas. Exatamente. Então você sabe identificar quando está ficando ansiosa? Quando está ficando ansioso? Tem gente que ataca a geladeira. É. Come demais. Come de menos. Come pra caramba. Tem gente que engorda. Não sabe por que engordou. Não sei por que engordou, engordou. Ela até comeu, né? Mas é ansiedade. Eu conheci pessoas que, por exemplo, mulheres que elas não conseguem dormir à noite. Aí elas vão arrumar a casa. Arrumar a casa. Lavar a louça. Passar a roupa. Vai passar pano na casa. Vai arrumar a gaveta. Vai fazer um monte de coisa. À noite. Você tá... Pra quê? Porque está sem sono? Porque está sem sono. Porque está ansiosa. Porque está agitada. E aí ela tem que gastar a energia dela em algum jeito. Não tem coisa melhor pra fazer, não? Pra ela é. Vai fazer o quê? Acordar o marido? Se tiver, né? Pois é. Falei. Tô leve. Aí, ó. Hum, interessante. Arrumar a casa de madrugada. Porque tá ansiosa. Eu vou te falar. Tá gastando energia. Por que que tá gastando energia? Porque está com um nível de adrenalina, de estresse muito grande. No sangue. Meu Deus. Precisa aprender a ter uma respiração, um autocontrole. Quem tem ansiedade, qual médico deve procurar? Ansiedade. O médico chama-se psiquiatra. Ai. Ah, mas psiquiatra é de maluco. Ai, não. Então vai pra psicóloga primeiro, né? Primeiro você vai pro psicólogo. O psicólogo vai conversar com você e vai te encaminhar com o psiquiatra. Aí, Dima, eu perco som. Gente, é coisa mais natural. Por isso que eu vou, no início dessa live, eu tava falando. Nós não precisamos ter receio. Assim como a nossa mente, todo o nosso corpo precisa de cuidado. E esses são sintomas, é uma doença que consome você. Ah, Mônica. Tá? Eu não consigo dormir, sinto muita dor no peito. Meus músculos parecem pedras. Todos os sintomas, quais ela disse aqui, né? Algumas pessoas têm a síndrome das pernas inquietas. É quando você tá deitado e as pernas não param. Você cruza, mexe os pés. Você imagina dormir do lado de uma pessoa que tem as pernas inquietas. Faz assim, não vão pensar que sou eu. Não, não tô falando com você, não. Tô falando, imagina a situação. A pessoa tá querendo dormir, tá precisando trabalhar no dia seguinte. Mas assim... E a outra tá lá com as pernas ansiosas. A síndrome das pernas inquietas não é que dê todos os dias. Dá quando você tá numa situação... Exatamente, tá em crise. Tá? Lucilene, eu acordo sempre suando, coração acelerado. Exatamente. Isso aí é grave. Procura um psicólogo. É. Procura um terapeuta. Procura um psiquiatra. Gente, eu falo com meus pacientes... Controlar esses gatilhos aí, né? Eu falo com meus pacientes. Tomar o ansiolítico... Ah, mas vou ter que tomar pro resto da minha vida. Depende da sua idade. Não necessariamente. Depende da sua idade. As mulheres, depois que entram na menopausa, a gente baixa o número de hormônios e a gente fica mais susceptível... Olha que bonito, falei, né? Falei bonito, né? Você fica mais susceptível... Tá gastando hoje. A ter esses quadros. Ou de depressão, ou de ansiedade, e outros por aí vai. Então, é natural, porque baixa a quantidade de hormônios. Agora, não sai se medicando. Não, pode ter tudo remédio controlado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não tem. Não tem como comprar, porque remédio controlado tem que ter receita. É, mas tem gente que consegue dar um jeitinho. Você vai pegar da vizinha, vai pegar da sogra, vai pegar da sequência. Já ouviu falar de remédio controlado, ah, eu tenho em casa, me arruma. A pessoa não tá nem aí. Vou tomar um tonazepam, vulgo rivotril, é receita presa. Receita de taja preta. Taja preta é receita presa. Se você toma um e se sentiu bem, vai no psiquiatra, que ele vai fazer a avaliação e vai avaliar. Por quê? Porque depende de cada caso. E existe a quantidade certa pra cada um. Então, não é a mesma coisa. Sua vizinha pode tomar 2 miligramas e você precisa apenas de 3 gotinhas. Então, não entra nessa, porque você não sabe o que você precisa. É a mesma coisa de você comprar, não estou enxergando bem. Não estou enxergando bem. Aí vai no cabelo e compra um óculos. Aí vai no cabelo e compra um óculos. Experimenta, ah, ficou bom. Aí você vai e coloca. Você não sabe se a lente é própria pra você. Você não sabe se o grau é... Inclinação, tudo certo. Então, gente, não usa esse artifício, não. Procure um médico. Ele estudou pra isso. Pra poder se especializar e poder dar o melhor atendimento. Uma coisa importante aqui, né, Greta? A gente está conversando aqui, passando alguns detalhes em descrições e tal. Não é pra você sair aí se medicando e falar, não, porque eu sou assim, eu tenho tal coisa. Foi o que eu falei. A gente está conversando aqui pra poder esclarecer. 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 Desse esclarecimento é que vão surgir possibilidades de uma procura de um médico, um especialista, ou apenas você conseguir equacionar detalhes. Mas não entra nessa de auto-medicação, não entra nessa de buscar soluções por conta própria. Tem especialistas pra isso. E o médico estudou pra isso. É isso aí. O psicólogo estudou cinco anos, mais especialização, seis, justamente pra poder te ajudar também. Então, não é... A minha amiga fica me ouvindo, ela é meu terapeuta. Vai nessa, então, gente. E aquele negócio de médico que todo mundo tem um pouco, isso é só no ditado. Procura profissional. E hoje, então, com a pandemia, eu faço atendimento online. Então, eu atendo de qualquer lugar do país. Existem colegas nossos também que estão nesse processo, atendendo online. Então, procura ajuda. Você sabe que tem gente que não está pensando mais em abrir a sala, mas vai só trabalhar no online? É. É? Se der pra sustentar, tá ótimo. Tá ótimo. Tá tudo certo. Muito bom. Muito bem, queridos. Nossa live hoje... Valeu. Valeu? Nossa live hoje fica por aqui. Se você tiver mais alguma coisa pra trazer pra nós... Nós só ficamos na terceira pergunta. É. Do negócio. Então, se você tiver mais alguma questão, se você quiser falar comigo, se você quiser falar com o pastor, manda aí pelo message, manda aí contato pra gente. É isso aí. E a gente vai estar te apoiando. Tá bom? Tem muita gente mandando pedido de amizade. Pode mandar. Eu tenho olhado os pedidos. Tem gente que eu não conheço ninguém. Não tem nenhum vínculo, nada. Aí eu estou assim, meio que segurando. Mas tem amigos em comum e tal, de igreja e tal, e a gente está aceitando. Não tem nenhum problema não. A porta está aberta. Está aberta. Valeu, valeu. Muito bom. Então, o objetivo nosso... Falta só a gente orar por eles, né? Exatamente. O objetivo nosso hoje foi provocar tudo isso pra você se ver, você se enquadrar dentro de um processo e ver como você pode melhorar. Não pode ser assim, ah, eu sou assim... Não, 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 não. Você não é. Nada de rótulo, né? É, sem rótulo. Você pode melhorar. Tá bom? A live foi muito esclarecedora. Que Deus continue vencendo vocês. Amém. Muito bom. Boa noite pro casal. Valeu demais. É um pouquinho que a gente vai orar. Isso aí. Ora com a gente. Calma aí. Espera aí. Vamos orar. Depois você pode multiplicar esse vídeo pra outras pessoas. Multiplica, manda. Curte lá no canal. Toda terça-feira nós estamos aqui. Vamos juntos. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Deus querido, muito, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por essa noite, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos estarem aqui juntos, conversando sobre esse mal que destrói tantas vidas, tantas famílias. Pai querido, eu quero te pedir que tu sejas a serenidade, o consolo, a unção nova, a calma, a paz, a longanimidade, ó Deus, sobre os corações dos teus filhos, sobre os nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, que os teus filhos possam buscar refúgio em ti, possam buscar ajuda profissional, que eles possam, ó Deus, se sentir bem, que eles possam ser restabelecidos e restaurados por ti. Ó Deus, derrama a tua cura, a tua saúde emocional sobre cada um, que nos dê, ó Deus, uma semana na tua presença. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Valeu. Até a próxima. Um abraço com vocês. Testa-feira, estamos juntos. Até a próxima.